Bom dia, artista empreendedor! Hoje eu estou radiante porque completou um mês que eu tô aqui, em Nova Iorque especificamente e esse foi um mês muito intenso, de muito aprendizado conhecendo coisas novas, conhecendo gente nova e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês porque como foi muito corrido eu senti que eu não consegui, não deu tempo de eu passar, né? De eu contar tudo que eu tô passando aqui e especialmente pras pessoas que se inspiram que eu recebi muitas mensagens de pessoas que estão felizes me acompanhando, querem saber o que eu tô vivendo aqui Então é pra você, artista empreendedor que eu vou dar alguns insights do que eu vivi aqui pra você também usar na sua vida e, sei lá, explodir de sucesso aí Cortou no outro áudio e eu quero repetir porque isso é muito importante aonde quer que você esteja aonde quer que você esteja agora saiba que o que você tá fazendo agora vai determinar o seu sucesso nos próximos anos Não fique esperando o momento ideal Ai, quando eu tiver isso, tal coisa vai acontecer Ai, só quando eu tiver tal coisa que eu vou conseguir ter o resultado X Não! Você tem hoje, você tá vivendo hoje o que você projetou o que você criou, o que você se esforçou pra ter lá no passado Então vai ser sempre assim, se você não tá vivendo hoje a vida que você gostaria comece agora a mudança porque você vai colher esses frutos Não adianta sentar e ficar reclamando e ficar olhando do outro que é melhor que o seu e não sei o que lá Então acorda pra fazer agora, começar agora com as ferramentas que você tem hoje em mãos que isso já vai ser um grande passo pra você chegar onde você quer E é uma das coisas que pra mim aqui foi muito importante É estar no meio de pessoas que fazem isso Essa aqui é uma cidade de oportunidade Então você vê aqui, você vive em volta de pessoas que estão correndo atrás Que elas não param, elas não ficam sentadas chorando Então isso contagia, é muito bom Aqui nessa casa, nessa casa aqui quando eu cheguei O que mais me chamou a atenção foi isso São jovens do mundo inteiro que você para pra conversar com eles A vida deles é completamente dinâmica E não interessa a condição que eles têm Eles vão correr atrás Então isso me ajudou a ter mais energia pra correr atrás do que eu acredito Do que eu sonho Porque é isso que você vive aqui Você vive pessoas correndo atrás dos seus sonhos E te motiva a também fazer o mesmo Aqui ninguém tem tempo de ficar chorando as pitangas Porque isso, por causa daquilo A galera tá mais preocupada em correr atrás e realizar Porque elas sabem que depende delas no fim das contas Não é por conta de fatores externos E outra coisa também é a questão do objetivo Todo mundo que eu converso aqui tem um objetivo muito claro E por isso que aposta todas as fichas que elas têm Pra alcançar esse objetivo Então me faz reforçar o porquê que eu tô aqui E não ficar perdendo tempo com mimimi Com medinho É isso Então se eu puder passar isso pra vocês Tenha um objetivo muito claro Se você define o seu objetivo com muita clareza Você não fica ouvindo a conversa dos outros O que os outros estão achando O que os outros estão pensando O que eles acham Se vai dar certo ou não Se eles acham que você tinha que estar assim ou tá assado Não vai interessar Se você sente que a opinião dos outros está te atrapalhando É porque você está dando mais valor pra ela Do que a sua própria opinião E porque você não tem o seu objetivo claro ainda Você não tá fazendo o que você deveria estar fazendo Então, artista empreendedor Se de alguma forma eu puder te ajudar Te incentivar com as coisas que eu tô vivendo aqui Que eu tô aprendendo É exatamente isso Tenha o seu objetivo muito claro Entenda por que você tá fazendo isso Que você tá fazendo Indo contra o senso comum A crença comum E fazendo o seu sucesso acontecer Só depende de você Não é o que vem de fora É o que você cria por dentro Então é isso Objetivo muito claro E trabalhar com as ferramentas que você tem hoje Pra você cada vez mais Criar mais oportunidades pra você no futuro E também se cercar de pessoas Que querem o mesmo que você Então, artista empreendedor Um dia lindo Muito florido Que tenha muitas realizações Compartilha aqui comigo Conversa comigo Que eu vou adorar saber O que você tá fazendo hoje Que vai te levar pro futuro Que você quer amanhã Eu vou continuar aqui Todos os dias compartilhando O máximo que eu puder Com você Pra que você também Crie as suas oportunidades aí Onde quer que você esteja Como quer que você esteja Porque é isso que faz o sucesso E aí E aí E aí E aí